Fala Brasil, aqui é o Marçal, meu Instagram tá de volta e amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, 8 e 28 da noite, às 20 e 28, eu vou fazer uma live com você, pra gente mostrar o que que nós vamos fazer da nossa vida juntos, tá bom? Então, oficialmente, obrigado aí pelos 1 milhão e 700 mil, 719 mil, parece, 1 milhão e 700 mil, até muito aí, esse é um sinal verde pra eu continuar, eu tô com vocês, não vou desistir nunca do Brasil, nem de você, fechou? Então a gente se encontra terça-feira, às 20 e 28, espalha pra todo mundo aí, até pra quem não gosta, a gente se vê. Pabllo Massaro, é melhor que Ricardo Nunes? É melhor. Vixi! Mas o Ricardo Nunes é o que está sendo apoiado pelo PL em São Paulo. Você disse que o capeta é mais bonito do que o Deus, eu tenho que ir lá e dizer que é verdade? Mas aí agora você ficou, agora... Agora pronto. Aí como é que fica esse negócio? Eu prefiro o Massaro. Pronto, quem disse foi ele aí. Faz um... é Farro M, né? É, como é que... Eu sei que no final o povo, ó... Faz o M, faz o L e nós no final, ó... Sobre esses planos, eu vou dedicar minha energia agora e ajudar os candidatos a prefeito do Brasil afora. Vou gravar com quem quiser que seja. Com quem tiver na reta pra disputar contra alguém aí que é comunista. Eu não tô de brincadeira, eu não quero o Brasil comunizado. Não quero o Brasil indo pra essa democracia relativa. Esse país tem dono. Nós temos história, principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem uma história muito forte. A maioria dessa cidade acredita em Deus, a maioria dessa cidade acredita em valores de família. E a gente vai defender isso, coincidentes. Vou colocar energia absolutamente pra eleger os prefeitos que conseguiram pro segundo turno. Vou ajudar o Fred lá em Goiânia. Eu comemorei demais, porque a pesquisa mostrava ele em terceiro. Eu consegui mandar um vídeo pra ele e imediatamente criou o Alvoroço lá em Goiânia. E ele terminou em primeiro. Não tô falando que terminou por minha causa, mas que feliz demais de ver a Adriana Corsa, que é do PT, sair fora do jogo. Então me deu um alívio. Eu vou ajudar lá no Rio Grande do Sul, vou ajudar em todos os lugares onde eu perceber, em Curitiba, onde eu perceber que existe possibilidade de reação ali. Eu vou pegar meu capital político, que não é só dessa cidade, mas é brasileiro. E vou dedicar energia nisso. Sua relação com o Tarcísio sai machucado? Como é que é? Ele anda falando com o senhor? Não, não. Ele é eleitoral. Eu mesmo vou mandar mensagem pra ele. Ele sabe que eu gosto muito dele. Ele é um guerreiro mesmo. Ele teve coragem de segurar na mão do Nunes. Eu tirei o chapéu pra ele. E o Lázaro levantou, né? Cara, eu achei que ele tinha morrido, mas ele tava só em coma. Ele não tava morto, não. Algo mais que possa ajudar? Bruno Engley. Você vem na lista dos seus apoios? Como? Bruno Engley, em Belo Horizonte. Claro, claro. Vamos levar lá também. Cuiabá? Cuiabá tem PT no segundo. Onde tiver PT, meu nome vai estar lá ajudando. Eu vou... Comprar, né? É claro, né? Mas você só tá falando dessa. Mas só vai ajudar o PT. Ah, Deus milhinho. Mas você falando que inclui viagens, participação em loco? Claro, eu vou lá. Vou pegar meu jato e vou. Vai ser por minha conta. Eu não preciso de ninguém me ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.